Olá, meus amigos! Bem-vindos ao canal Matemática Sobre Medida. Eu sou o professor Romildo Gabriel. Nesse vídeo-aula eu vou mostrar para vocês a condição de existência de um triângulo. Muitos alunos acham que pegando aleatoriamente três segmentos de retas, de medidas quaisquer, iria conseguir construir um triângulo. E não é bem assim. Tenta aí na sua casa construir um triângulo com as medidas 4 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Você vai perceber que isso não é possível, tá bom? Mas é possível, através de três medidas, descobrirmos antes se com elas são possíveis ou não a construção de um triângulo através da condição de existência. Olha só! Imagina um triângulo ABC. Só é possível a construção de um triângulo com essas três medidas, se e somente se o valor de A for menor que a somatória dos outros dois lados. A for menor que a somatória de A mais C e C ser menor que a somatória de A mais B. Essa é a condição de existência. Tem um exemplo aqui, verifique-se com as medidas 16 centímetros, 20 centímetros e 30 centímetros, é possível construir um triângulo. Vamos lá! 16 centímetros é o valor do A. Tem que ser menor que a somatória de B mais C. Vamos fazer direto? Quem é B? 20. Mais 30, 50. Olha, com certeza atende, né? A condição de existência, porque 16 é menor que 50. Vamos ver? Vamos ver os demais. B. Quem é B? B é 20. 20 terá que ser menor que a somatória dos outros dois lados. Vamos fazer direto mais uma vez. Eu peguei o B, agora eu tenho que somar o C mais o A. Não é isso? 30 mais 16, 46. 20 é menor que 46? Com certeza. Atende a condição de existência. Agora vamos para o valor do C. Quem é C? 30. 30 terá que ser menor que o valor do A somado com o valor do B. Não é isso? Quem é A? 16. Quem é B? 20. 20 mais 16 dá 36. Olha, 30 é menor que 36? Com certeza. Portanto, atende aí a condição de existência. Portanto, com essas medidas, 16, 20 e 30, eu consigo construir um triângulo, tá bom? Pessoal, um detalhe. Não pode ser igual, tá? Caso uma dessas medidas aqui tenha dado da seguinte forma, ó. 30 menor que 30, tá? Isso aqui não existe, ok? Portanto, fique atento aí, a condição de existência. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi mais um vídeo aula aqui no canal Matemática Sob Medida com o professor Romildo Gabriel. Espero que tenha entendido. Compartilhe com seus amigos. Tchau, 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 tchau.